Lou, é um rabo chinou. Pois eu trago um desafio. Vem aqui e lute comigo de homem para homem. Ou se quiser, traga as tropas que escolher e lute com os meus homens dessa ultimada iníquica. Se for vitorioso, aí saberemos. Nossa busca não era apoiada por Deus. Aceitaremos sua decisão e deixaremos essa terra sem derramar mais sangue. Mas, se não fizer isso, eu te prometo que todo mundo saberá a verdade sobre Edmund, o filho de Etheret. Como ele sacrificou a coragem do seu reino para esconder o seu próprio medo e vão se juntar a nós para saudar a cor. Nossa, que feio. Carinho, vem fazer carinho. Eu vou te mostrar. Meu nome é Rei Canute. E eu vim aqui para te matar pelos crimes que o seu pai cometeram contra o meu povo. Ah, eu odeio isso. E não dá contá-lo. Mas você vai pagar o preço pelos seus crimes. 2, você é tão bonito. O que é isso que significa? Covarde! Que é o seu novo título! Rei Splendor! Espere! Não se deixe levar pela raiva. Preparar negociação. Carinho, carinho. Faz carinho. Carinho no Cadu. Carinho. Carinho. Carinho no Cadu. Carinho no Cadu. Carinho no Cadu. Carinho no Cadu. Carinho no Cadu.